Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Os pracinhas brasileiros e brasileiras enviados pelas forças armadas para representar o país na Segunda Guerra Mundial se transformaram em símbolos do patriotismo pelo país. E em Brasília, no desfile de 7 de setembro, eles serão homenageados durante a data que marca a independência do Brasil. Viva a sua independência! 7 de setembro. O meu nome é Vasco Duarte Ferreira. E é com muita firmeza aos 93 anos que esse primeiro tenente reformado do Exército se apresenta. Seu Vasco representou o Brasil na Segunda Guerra Mundial e conta que perdeu amigos em batalhas e que em muitos momentos sentiu medo. Às vezes até doía a minha barriga. Enfim, medo. Mas tinha que estar lá, né? Mas nem esse medo fez com que o orgulho de representar a sua nação num momento histórico diminuísse. A guerra trouxe algumas sequelas, mas o que ficou de fato foi a certeza do dever cumprido. Sinto orgulho mesmo. E mesmo porque eu fui para o Exército, porque eu era e sou muito patriota. E aqui nesse museu em Brasília, fundado por ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, está guardada parte da história de homens e mulheres que representaram o país 72 anos atrás. E é aqui na esplanada dos ministérios que esses ex-combatentes de guerra, os chamados pracinhas, são homenageados no desfile de 7 de setembro. O seu Vasco participou por 60 anos. Esse ano ele não vai poder vir, mas garante que não vai perder nenhum detalhe. Lamento agora ele não ir, mas eu vejo na televisão. Eu sinto orgulho, eu sinto bonito, eu acho bonito. Eu gosto de ouvir os aviões passarem. No desfile de 7 de setembro, há participação de civis, militares e estudantes. Mas para esse historiador, homenagear aqueles que arriscaram as vidas para cumprir o dever cívico, é uma maneira de reconhecer que eles são, na verdade, mais do que ex-combatentes. São heróis nacionais. Os nossos pracinhas se engajaram na luta das chamadas Nações Unidas, que hoje falamos aliados, contra o eixo nazifascista. E teve uma participação heróica, reconhecida pelos comandantes norte-americanos. O papel dos pracinhas foi fundamental. Não sei se todos eles tinham consciência clara do momento histórico que estavam vivendo. Mas a ação deles é inegável na luta contra os regimes totalitários, que são mais do que meras ditaduras. O historiador diz ainda que a data que celebra a independência do Brasil é a mais importante do país. Se nós pudéssemos estabelecer um ponto de partida para a construção da nacionalidade, é exatamente o 7 de setembro. É isso que, na verdade, vai nos aproximar. É isso que dá sentido aos desfiles, sobretudo militares, mas também estudantis. É o momento em que nós olhamos para nós mesmos e nos identificamos como uma nação. E a NBR vai transmitir ao vivo o desfile de 7 de setembro em Brasília, a partir das 8h30 da manhã. Você pode acompanhar e enviar perguntas para os nossos entrevistados pelo WhatsApp da TV. O número é 996457037. Código de área 61. Exposição de equipamentos militares, aeronaves, carros antigos, demonstrações aéreas e shows foram algumas das atrações do Portões Abertos, um evento realizado pela Força Aérea Brasileira em Brasília. Uma oportunidade de aproximar a instituição da comunidade local. Um domingo diferente para a família de Leuton. O bancário foi com a esposa, o filho e os sogros pela primeira vez à base aérea de Brasília. E não podiam faltar fotos para registrar o momento. Estou adorando os aviões da Força Aérea Brasileira, o ambiente super organizado. Os militares são muito bons em fazerem esse tipo de evento. Segundo os organizadores, 70 mil pessoas foram ao tradicional dia dos portões abertos organizado pela Força Aérea Brasileira. O evento traz exposições de aviões, equipamentos militares, demonstrações aéreas e muito mais. Nossa intenção é aproximar o povo de Brasília, da sociedade brasileira, com os trabalhos que são feitos pela aeronáutica, trazendo equipamentos da Força Aérea de todo o Brasil para cá e que o povo possa conhecer um pouco mais do que nós fazemos. Para as crianças, grande parte do público da base aérea, a programação especial inclui brinquedos infláveis e um aeroporto com miniaturas de aviões militares da Força Aérea Brasileira, só para eles se divertirem. Vocês estão gostando aqui do evento? Sim! Gostei de andar nos aviões. Dia de alegria para os apaixonados pela aviação. Paixão que, no caso do pequeno Eduardo, começou cedo. Com seis anos de idade, ele já decidiu o que vai ser quando crescer. Eu quero ser piloto. E se no chão as atrações eram muitas, no céu não foi diferente. O público pôde acompanhar a apresentação de paraquedistas e aviões. A tradicional esquadrilha da fumaça foi a principal atração. O show das sete aeronaves A29 Super Tucano deixou o público bastante surpreso. Eu adorei! Você ficou com medo, não, dele cair? Fiquei, não. Ele fez um loop bem legal. As apresentações. E quando ele voa muito alto, desliga o motor. Gostei muito. Como sempre, atende sempre as expectativas. No Brasil, existem 15 bases aéreas e todas elas realizam atividades como essas ao longo do ano. Mais informações no site da FAB, que aparece para você aí na tela. E o presidente em exercício, Rodrigo Maia, voltou a defender a necessidade de aprovar reformas para equilibrar as contas públicas, como a mudança no sistema previdenciário. Em São Paulo, durante a abertura de um dos principais encontros de negócios do país, Maia também ressaltou o ganho de eficiência com as concessões de empresas públicas. Aliado do presidente Michel Temer e das propostas de modernização do país apresentadas pelo governo, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, defendeu durante o evento organizado por uma revista especializada em economia as reformas tributária, política e principalmente a da Previdência, a qual definiu como o coração de todas as reformas. Toda a Previdência, o Regime Geral, a Previdência Pública, a LOAS, tomam da sociedade pelo menos 50, 60 bilhões todos os anos da sociedade brasileira. E o nosso papel é convencer cada um dos parlamentares, numa matéria que ainda é polêmica, de que para que o Brasil possa ser um Brasil igual, para que o Brasil possa ser um país que atenda a toda a sociedade, não a poucos privilegiados, não adianta nada sem uma discussão séria da reforma da Previdência e dos gastos obrigatórios do governo federal como um todo. Além da continuidade das reformas, Rodrigo Maia afirmou ser importante reduzir o tamanho do Estado, em uma defesa direta ao programa de concessões à iniciativa privada apresentado recentemente pelo governo federal. Nós sabemos que nas mãos do setor privado as empresas são mais eficientes. As empresas certamente vão gerar empregos de melhor qualidade do que no serviço público. Então nós devemos fortemente defender sim as privatizações no nosso Brasil. E essa edição termina aqui. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto